Música Evoluir é entender a hora de mudar e se adaptar para seguir adiante em um constante movimento de transformação. Desde 1957, seguimos nessa jornada de inovação e desenvolvimento de produtos aliada ao cuidado e respeito às pessoas. Cuidar das pessoas significa fabricar produtos que tornam o dia a dia mais prático e funcional. Com soluções que transformam do canteiro de obras a rotina humana. Nossas soluções são encontradas em milhares de pontos de vendas do país, atendidos por uma equipe comercial sempre presente. São produtos pensados e criados para facilitar a vida das pessoas. E por isso, atravessam fronteiras, chegando a dezenas de países ao redor do mundo. E cada vez mais estão ao alcance das mãos, a poucos cliques de distância. Uma experiência mais próxima entre a indústria e a casa das pessoas. O mundo está mais ágil e dinâmico. A realidade agora também é virtual e multicanal. A transformação digital está em todas as esferas da sociedade. Pessoas e máquinas interagem o tempo todo, trabalhando em sinergia para gerar melhores resultados, de forma mais rápida e assertiva. O humano convida o mundo corporativo a adotar um olhar mais singular e empático em relação às pessoas e à comunidade. E a assumir um compromisso real com os impactos gerados no meio ambiente. A Astra assumiu esse compromisso há muitos anos nas áreas da educação, cultura, esporte, cidadania e meio ambiente. Além de uma atuação ética, transparente e igualitária na condução dos negócios. É dessa forma que seguiremos nossa jornada de evolução. Evoluir para promover a diversidade de processos, de produtos, de pessoas. Para continuar gerando riqueza para o país e acreditando num futuro mais justo para todos. Seguiremos em frente, inspirados pelo que nos trouxe até aqui e motivados a fazer mais e melhor daqui para frente. Em constante movimento. Enrique tilt a Modernique. Música 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 Legenda Adriana Zanotto